Beijo e beijado! Beijo e beijado! Papai, me mande um balão Pra todas as crianças, a gente é o céu Papai, me mande um balão Pra todas as crianças, a gente é o céu Tem todo, papai, tem todo, papai, tem todo Já fiz, tem todo, papai, tem todo Papai, tem todo, já fiz Beijo e beijado! E o a 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 Obrigado.